Onde é que esses painel de LED vão? Tudo brilhando. Pro bloco de carnaval, ué. Tá na moda usar glitter. Usar é uma coisa, né? Tomar banho é outra. E tu tá fantasiada de quê, Gorete? De cartão de crédito, pois eu adoro cartão de crédito. Dos outros, né? Devia tirar teu nome daí. Aliás, tu não me pagou até hoje aquela compra que tu fez no meu cartão. Bora brincar no carnaval, gente? Onde tu arrumou esse chapéu de pirata, Raimundo? Ganhei numa aposta, lá na sinuca. Apostando na sinuca? Já vi que esse pirata não é da perna de pau, é da cara de pau. Mãe, vamos ficar mais perto da banda? Pra quê? Tu é regente da banda, empresária, daqui dá pra ouvir do mesmo jeito. Vai ficar de perna bamba. Diz que eu te pego em cima da minha cama. Que escolheu bastão é essa, Daiane? Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar em cima da minha cama? Que cama é essa? De pilates? Ele é fisioterapeuta, é? Vai exercitar as tuas pernas? Essas músicas de carnaval hoje em dia, viu? Sei não. E aí, gata? Esse cartão é de aproximação, é? Esse cartão é bloqueado, pra risco de fraude. Sai fora! Boa, Gorete! Faltou só o Marmota, né? Sai fora, Marmota! E aí, galera, beleza? Oi, Big Boy! Que fantasia é essa? Eu tô de flash, ó. O homem relâmpago. Combina com ele, né? Vive correndo da polícia? Que nada, tia. Tô de boas, ó. Trabalhando, vendendo cerveja. Tia, é teu passado. E que milagre é esse? Trabalhando honestamente? Pois é, cumpadre. Esse carnaval eu resolvi fazer um faturamento, mas na tranquilidade, tá ligado? E quanto é a cerveja? Só 15 real. 15 reais? Né? Muito caro. Raimundo comprou o Itaipavolatão por 8 conto. Mas aqui é exemplar, né, Dona Sônia? Puro malte, importado. Aí, já vendi quase tudo. Mas pra senhora eu faço 12 conto. É aquela cerveja mais cara, mãe, que eu ofereci pra senhora uma vez. Ah, sei. Pois me dá uma. Só vou te ajudar porque tu tá trabalhando honestamente. Valeu, ó. Hum, essa aqui tá com um sabor diferente, hein? Peraí, o que é isso aqui? Segura aqui pra mim, Raimundo. Ô, Big Boy! E desejamos a todos vocês... Um Feliz Carnaval! É nóis, cupá! Sai daqui, marmota!